Bem-vindo no meu canal Pesadelo App Vocês viram a situação aí do motorista Aguardando o passageiro aí É Provavelmente é Perde uma residência, né Aguardando e veio já dois caras aí Perdeu, perdeu, perdeu A casa caiu Então rapaziada, toma cuidado Quando for aguardar o passageiro Porque você viu a situação aí, né Desagradável Quem fica no prejuízo, passageiro Ou o motorista O motorista Gente, toma cuidado Antes de você ficar parado Entendeu? Os bandidos só querem um pezinho Tá ali, só filmando Em qualquer lugar Tá complicado, hein, meu Rapaziada Compartilha nos outros grupos De WhatsApp aí Facebook, Instagram Esse vídeo aí Pros outros motoristas Ficarem alerta E tem aqui embaixo Aqui Nesse vídeo aqui Na descrição Só clicar no ataja azul Tem outros tipos de assalto De motorista De aplicativo Em tempo real Beleza? Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau